Os moradores reclamam da falta de atendimento odontológico do posto de saúde da quadra 503 Norte. Os moradores que procuram atendimento odontológico na unidade de saúde da quadra 503 Norte têm enfrentado dificuldades. A unidade que deveria atender toda a região foi inaugurada em 2013, inclusive com consultórios e equipamentos odontológicos, mas até hoje não atendeu nenhum paciente. O que a gente está sabendo é que esse consultório foi montado junto com a inauguração do postinho em 2013 e está sem funcionamento. O pessoal me mostraram os equipamentos, está tudo perfeito, não falta nada, além de uma equipe. Isso quem falou foi o próprio médico, que está faltando só uma equipe para poder colocar em funcionamento. Agora eu não sei o porquê que o poder público demora tanto a atender as pessoas mais carentes. Seu Antonildo diz que já tentou marcar consultas para ele e para a família, mas como faltam profissionais, não conseguiu nem mesmo uma previsão de agendamento. Eu vim aqui no posto, perguntar se tinha espaço para a gente fazer esse tratamento, não só para mim, para o pessoal da minha família, para a gente ter essa informação. E o que disseram? Que aquelas famílias que estão sendo atendidas, enquanto não terminar de fazer todo o tratamento delas, no caso, a gente não vai ser atendido. E aí eu perguntei, será que até nesse primeiro semestre, disseram para mim que não, possivelmente no segundo semestre ou no próximo ano, quem sabe em 2017. Isso para nós moradores daqui é uma decepção, sabendo que tem um consultório pronto para funcionar e não tem as pessoas. O prefeitura, o secretário não se preocupa com a situação das pessoas que moram aqui nessa região. Essa moradora também reclama da dificuldade de conseguir atendimento em outras unidades. Eles alegam que não podem nos atender porque somos de outra quadra, só que o consultório está pronto para a nossa quadra, só que falta médico, falta o dentista para nos atender. O presidente da Associação de Moradores diz que já procurou a Secretaria de Saúde do município, mas a resposta ainda não deu um prazo para a solução do problema. A resposta deles está aqui na minha mão, é um ofício que eles me enviaram, dizendo que estavam faltando alguns equipamentos para serem instalados, entendeu? E eu acho que estão faltando com a verdade, porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é falta de profissional. Além da falta dos profissionais para prestarem um atendimento odontológico, quem procura esta unidade de saúde reclama da falta do técnico de saúde da família. A situação fica ainda mais complicada para os moradores que aguardam a visita de um agente de saúde. Segundo alguns moradores, há muito tempo eles não recebem a visita deste profissional. Eu já vi gente, morador me comentando que nunca viu um agente de saúde passar na porta dele. Já teve morador que me relatou isso aí, que nunca viu um agente de saúde passar na porta dele. A quadra tem quantos anos? Ela tem 24 anos de existente. Entendeu? Veja bem o tanto de tempo que lá está sem agente de saúde. Está aí. Eu, na minha quadra, não posso reclamar. Estou sempre vendo agente de saúde, converso com ela. Na minha quadra teve dois casos de dengue até agora. Então, assim, não posso reclamar. Mas é um problema que ele está colocando aí. E a gente precisa da resposta à Secretaria de Saúde Municipal. Não enviou nota, não? Vê com a produção lá. Vamos ver até o final do programa se eles mandam alguma nota em relação a esse cargo. Porque tem que ter o agente de saúde, gente. Só tem verba federal hoje, tem tanta coisa. Nós estamos falando em saúde. Eu não sei se separou aí umas imagens. A produção recebeu umas imagens aí de um carro. Três carros que chegaram aqui para a Secretaria de Saúde. Novinho, já clonado. Já com problema de adulteração, já? Recebeu essas fotos? Ah, está aí. Olha, está no roteiro, não está? Não, só vamos falar sobre isso daqui a pouco, então. Já que é para esperar um pouquinho. Então vamos falar sobre isso. Estava terminando de baixar outra só. A gente vai falar sobre isso. Então, o que eu quero dizer é que tem verba federal para a saúde. Tem o médico da saúde da família, tem repasse também do governo federal. Então tem que ter. Se não está tendo aí o agente de saúde, tem alguma coisa errada. Vamos esperar a nota aqui da Secretaria de Saúde Municipal. Está certo? Eu digo que não tem esse problema. E é sempre bom a gente estar conversando. E, aliás, teve uma época aqui, até é bom a gente relevar e relembrar, que muitos agentes de saúde, ele tem todo o mapa da quadra. Ele sabe nome, sabe nome de pessoas, doença, quantas pessoas moram numa casa. Ele tem informações que qualquer mala quer botar a mão. Teve época de gente aí que estava entrando no postinho para roubar esse cadastro, para saber quem morava em casa e tal, nome de fulano e tudo mais. Já teve casa aqui na região norte. Então, o agente de saúde tem um papel muito sério dentro de uma quadra, porque ele sabe todos os detalhes. Casa tal, aqui mora fulano, tem tantos filhos, tantas pessoas, não sei o que lá. Tem um rapaz aqui que viaja, sabe tudo. O agente de saúde tem um papel muito importante dentro da comunidade. Vamos para cá. Tchau.